Eu vim aqui tomar água e saca só o que que tem, um espinossauro. Mandar amizade pra ele? Eu acho que a gente é parente até. Tá vendo a minha crista aqui atrás? Horrível. Só vim aqui pra tomar uma água, até porque os meus amigos Spino Raptores estão lá na travessia. Eu tô aqui mesmo pra me saciar. Vamos tomar uma água e vazar já. Eu acho que ele é amigo até, porque se ele quisesse ele se levantava e já atacava. Ó, mandei mais uma amizade. Ih, rapaz, se levantou agora do nada. Ah, foi tomar água. Oh, tô vendo uma coisa lá atrás lá, ó. Eu vou chegar aqui e vamos caçar ele. Vamos ver se eu pego. É um barionix meio que... O cara tá bem na ponta, velho. Chegar aqui e mandar ameaça. Nem respondeu, galera. O cara tá paradão, ó. Bem de boa, na cachoeira. Tá, tudo bem. Eu acho que ele não vai querer lutar. Pelo menos, ao que tudo indica, ele tá suave. Então vamos deixar ele suave. Ok, vamos nos reunir com o nosso grupo de Spino Raptors, como eu já falei. Eles estão na travessia aqui, então eu vou descer correndo e tentar me encontrar com eles. E vamos deixar os dois ali na aguinha. Pelo que parece, o Spino tá tomando conta do bari. Eita, eu andei um pouquinho aqui e já encontrei uma carcaça, velho. O tamanho é carcaça. É de puerto, eu acho. Mas como ela não é nossa, vamos só sair correndo. Deve ser daquele Spinosauro lá em cima. Tem uma grande probabilidade que sim. E olha só! Ó, encontrei aqui um Giganotossauro. Vamos chegar perto dele só pra zoar. Oi, e aí, Gigão. Beleza? Será que ele vai ficar feliz sem nem te dar um ataque nele? Eu acho que não. Ó, tô vendo já o membro do nosso time lá na frente. Vou dar um grito aqui. E vamos nos encontrar. Ele tá vindo correndo lá, perfeito. Mandar amizade. Tô chegando, brother! Me espere! E olha só o cara aqui, é meu gêmeo. Lá atrás tá o Giganotossauro, mas não dá pra dar muita bobeira. Vamos indo então. Sair correndo aqui. E vamos deixar o Gigão. Ele não quer treta, né? Então, treta não vai ter. E o pior é que eu tô com fome e já tô ficando com sede de novo, velho. Eita, nossa. Vamos ter que caçar alguém. Tá vindo aqui o Giganotossauro, só que o problema é que tem um outro Giganotossauro lá na frente. E ele tá caçando alguma coisa. Muito bom. Vamos lá então? Vamos embora. Pegar a velocidade e já atravessar aqui o quanto antes, né? Vai saber. Porque o Giga tá se aproximando. Eita, nossa. Tá chegando aqui o Giganotossauro. Olha a velocidade do bicho. Parece um tubarão até. E tem um Spinossauro lá no fundo, ó. Eu acho que é o mesmo do lago. Vamos correr pra cá e se enfiar ali no meio da floresta. O outro se levantou lá. Vem, Spino Raptor. Vambora. Acabamos de encontrar aqui um filhotinho. Vamos caçar ele então. Vamos deixar os dois Giganotossauro aí. Até porque nem tem como a gente derrotá-los, infelizmente. Embora a gente seja um híbrido monstruoso. Fica difícil mesmo assim. E eu vou ter que atacar esse filhotinho porque eu tô com muita fome. Então me desculpe aí, Rekzinho. Mas tu vai ter que deitar. Aí. Já era. Bem rápido. Indolor. Vamos devorá-lo. Vou dançando aqui, velho. Comemorando. E os dois Giganotossauro estão conversando. Acho que já faz uma meia hora que eles estão ali, ó. Aí deu pra enxergar esse Rekzinho aqui. E vai ser perfeito pra nós conseguir encher. Completamente a barriga. Agora é só deitar do lado do Rekzinho. Nossa, carcaça. E depois sair, né. Mas claro, vamos tentar devorar completamente ela. Ok. 100% agora. E pronto. Vamos deitar do lado. Aí. Fica guardando a carcaça aqui. Até chegar alguém e tomar. Eu acho que aqueles Giganotossauro talvez tomem. Ou eles vão ficar se namorando até sei lá quando. Olha só quem está se aproximando. O Giganotossauro vermelho. Ei, Gigão. Eu não te ataquei. Paz. Paz ou não? Olha, ele tá chegando aqui. Só passou pra zoar. Sério mesmo? O cara só cruzou pra zoar. Ok, né. E eu tô vendo também um grupinho de Carnotaurus. Olha lá, ó. São três. E tá passando outro gig aqui. Mais uma amizade. Ah, mandou amizade. Ok. Ó. Isso. Passa tranquilo. Senão você vai tomar aí uma agarrada do Spinal Raptor. Só tô zoando porque eu tenho o poder de defesa aqui, né. A carcassinha do Rex. E olha só os Carnotaurus aqui, ó. Tem ali um Golden. Tem um outro Golden. Opa. Qual é que é? E aí? Cruzaram olhando pra nós. Ó, 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 ó. Tá se achando poderoso. Aqui pra ti, ó. Pronto. Vamos comer agora a carcaça. E vou embora. Isso aí. Vou embora, Carnotaurus. Antes que virem presa também. Dos poderosos Spinal Raptores. Sorte que o nosso grupo todo não tá aqui ainda. Ih, eles foram caçar giga? Tá potente, hein. Olha só. Acabou de chegar aqui um Alossauro. Ah, e o cara... Que isso? Ah, me atacando. Do nada. Beleza, vamos deixar a carcaça pra ele. Chegou um filhote, velho. Ó o filhote. Vamos deixar a carcaça, né. Já que o cara chegou mordendo e ameaçando. Vamos sair correndo. Caraca, velho. Ó, pulou por cima. Muito bom. Vambora, vamos sair correndo aqui. Vamos deixar a carcaça. O cara ali quis me morder. Eu que não vou enfrentar o filhote Alossauro, né. Eu tenho medo. Alguns momentos depois. Minha nossa, pessoal. Sério. O cara foi caçado pelo Alberto. A gente tava correndo aqui, indo em direção ao lago. E o Alberto saiu do mato agora e caçou ele. Pelo menos eu acho que saiu do mato, né. Não sei. E tá me ameaçando. Vou ameaçar de volta. Eita, nossa. Calma. Olha, olha o bicho. O cara saiu da carcaça, velho. Nossa, nossa. Corre pro mato, corre pro mato. Aí, driblei. Aí. Consegui me enfiar no mato e driblar ele. Quase que ele me pegou. Caraca, velho. Vocês viram? O cara, né. Um temperamento meio curto. Só acho. Cadê a carcaça do nosso brother? Vamos ver. Olha, ele tá gritando. Ué, sumiu. Cadê? Ah, tá aqui a carcaça, ó. Tá as pegadas aqui em volta. Olha ele olhando. Ele tá vindo pra cá agora. Agora, ele acabou de voltar ali pra carcaça. Eu já tô agachado aqui. E ele tá olhando pra mim. Já me ameaçou de novo. Cara, tu já me perseguiu por vários locais aqui, ó. E tu tem uma carcaça aí, Manolo. Que que o cara... Ó. Eu vou tentar, pelo menos, dar uma mordida. Como vingança. Até nem vou criar carcaça. Olha ele ali, ó. Nossa, eu achei... Caraca, sorte que ele parou, velho. Nossa, agora eu vi o destino, tudo, a vida passando pelos nossos olhos. Peraí, vamos lá. Ó, acelerando. Vamos dar uma mordida nele. Ó o giro, ó o giro, ó o giro. Ó o giro. Ó, ó, ó. Aí. Acertei? Não. Aí, toma. Aí, ó. Ah, ele deu aquela paradinha. Aí, sangrei ele e vambora. É só isso mesmo. Agora eu peço socorro. Ele tá vindo volado. Ele tá bravo, galera. Tá bravo. Aí, parou. E gritou. Hahaha. Poderia ter eliminado ele agora. Viu, ó. Uma vez ele poderia ter me eliminado. E na outra eu poderia ter eliminado ele. Agora a gente tá parelho. O cara conseguiu derrotar o meu amigo, Hippie. Hippie Spino Raptor. Mas, faz parte da vida, né? A gente não pode baixar a cabeça. Temos que seguir em frente. A gente tá aqui em uma ilha Jurassic. Então, essas coisas acontecem. Vou continuar correndo aqui. E opa. Peraí. Eu acho que eu escutei o Spino Raptor pra cá. Foi nessa direção, galera. Ó. Tô ouvindo. Tão ouvindo? Ó, pra cá. Aqui, ó. Ué. Aqui. Aqui, ó. E quase que ele se quebrou agora. Caraca. O Spino Raptor. Encontrei mais um aqui, ó. Perfeito. Ah, bem quando a gente ia se encontrar. Ia ter três agora, né? Se bem que o nosso grupo era bem maior, pessoal. Só que, né? Infelizmente, alguns faleceram. Vamos dar amizade pra ele. Aê. Muito bom, galera. Sério. Muito bom. Vamos ficar aqui com ele. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Ficamos por aqui com essa família de Spino Raptores. Valeu. Tchau. 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 Tchau.